Pode rir, que estou passando aqui O meu carro tá rebaixado com som de transforme Pode rir, já estou esperando aqui Às dez e meia você vai transar muito bem forte Pode rir, estou passando aqui O meu carro tá rebaixado com som de transforme Pode rir, já estou esperando aqui Às dez e meia você vai transar muito bem forte E ela me ligou às dez e meia Pra minha...